Salve galera, tudo bom com vocês? Liquid aqui e pro vídeo de hoje eu vim trazer algumas opções de times pra galera que tá iniciando em Watering Waves, não sabe jogar muito bem esse estilo de jogo ainda, tá começando a aprender, às vezes aquela sua namorada, aquele seu amigo que nunca jogou esse estilo de game, tá bom? E são times que são fáceis de jogar e que funcionam muito bem, tá? Então basicamente eu vou te apresentar 4 times assim hoje, espero que você goste, se você curtir, me segue pra mais conteúdos desse estilo e também deixa o like no vídeo. Agora sem mais delongas, bora lá! Detalhe importante é que praticamente toda composição a gente vai ter 2 personagens que sempre vão aparecer, que vai ser a Verina e a Baizi, tá? Caso você não saiba quem é a Baizi, essa personagem aqui, atualmente elas são as únicas e melhores curandeiras do jogo, digamos assim, né? Que são feitas exclusivamente pra curar a equipe, então a gente meio que só tem essas duas opções. Eu te aconselho no início do jogo dar um jeito de pegar a Verina, ela é uma personagem extremamente boa, extremamente forte e relevante pra qualquer composição, tá? Mas caso você não tenha, se você tiver uma Baizi, ela pode estar entrando no lugar da Verina na sua equipe. Então sempre vai ter alguma dessas duas nas equipes que eu vou te mostrar agora. Então a primeira equipe vai ser com a Janshin, o Mortefe e a Verina, tá? Uma equipe muito fácil de jogar, mano. Bate forte, beleza? Essa minha equipe que não tá tão bem buildada, então talvez eu passe uma vergonha apresentando aqui pra vocês. Beleza? Mas não tem muito segredo, cara. A Janshin, ela tem uma habilidade que você segura essa habilidade, ela meio que contra-ataca o inimigo. Basicamente a gameplay dela é você ficar dando porrada, até encher a barrinha ali, depois segurar essa barrinha. Ela vai soltar esses ventozinhos aqui e ela vai te dar escudo e no final de tudo ainda vai curar a si mesma, mano. Então é uma personagem muito confortável de jogar, muito fácil de jogar também. O Mortefe, cara, o ultimate dele, além de dar um dano cabuloso no inimigo, ainda vai te auxiliar também, ó. Na verdade eu acho que o ultimate dele talvez não dê dano, não parei pra prestar atenção nisso. Mas ele auxilia os seus golpes contra os inimigos. Então eu vou mostrar aqui com algum outro oponente. Então vamos lá, ó. A gente vai pegar o Mortefe aqui, vai soltar o ultimate dele e daí os ataques da Janshin vão estar com o poder do Mortefe junto com ela, tá ligado? Então isso daqui já dá um boost muito forte pra sua personagem. O ultimate da Janshin, ele junta todos os inimigos num ponto principal ali. Então facilita também de você vencer o combate, beleza? Então aqui não tem muito segredo, mano. E entrou a Kaverina, ó. Você solta a habilidade dela, pula e ataca pra recuperar a vida. Você pode estar utilizando a ultimate também, depois que ela usa a ultimate. Você bate nos inimigos e você se cura. Então assim, é um time muito fácil e muito confortável de jogar. Pra alguém que é iniciante, tá começando o jogo agora, não manja das mecânicas ainda, esse time é o mais indicado na minha opinião. Tirando que quando você usa a Ultra Skill do Mortefe, beleza? A Ultra Skill é quando você ataca tanto com ele que essa barrinha aqui de baixo fica toda colorida e seus bonequinhos ficam piscando aqui do lado. E daí você vai mudar pra eles e eles entram dando um golpe ali, um ataque, alguma coisa assim, tá? Basicamente é isso. Quando você usa essa Ultra Skill, ele aumenta o dano do ataque carregado. E o ataque principal aqui da Janshin é o ataque carregado, tá? Outra coisa é, se você não tiver o Mortefe, você pode estar utilizando o personagem alto também, tá? O personagem alto é esse personagem aqui. Ele não é o melhor personagem do mundo, mas ele vai te auxiliar. A Ultra Skill dele, ele aumenta o seu dano aero. E a Janshin, ela é uma personagem de dano aero, então vai fortalecer ela ainda mais. E além disso, ele é muito bom pra quem é iniciante, porque a skill dele cria uma sombra dele e todos os seus inimigos vão focar nessa sombra ao invés de focar em você. Então, querendo ou não, é uma forma de você escapar dos inimigos ali ou então deixar eles desatentos enquanto você ataca eles, beleza? Então, muito bom pra iniciante também. Uma outra opção que pode ser viável, caso você não tenha Janshin, pode ser utilizar a Yang Yang no lugar dela, tá? Eu não acho que seja uma alteração que vai, tipo, realmente melhorar. De fato, a Janshin é bem mais forte que a Yang Yang. Mas a Yang Yang, ela é muito útil, assim, pra qualquer time. E nesse time que não é diferente, tá? Você pode fazer ela como DPS. Talvez não seja a melhor forma de buildar essa personagem aqui. Mas ainda assim, é uma personagem muito fácil de jogar. Muito confortável, beleza? Ela une os oponentes na sua frente também. A minha não tá nem um pouco buildada, então vai tá apanhando pra caramba e não vai tá dando dano nenhum. Mas só pra mostrar pra vocês a personagem um pouquinho, tá? Não tem segredo nenhum pra jogar com ela, mano. Extremamente fácil. É uma personagem 4 estrelas. Então é uma personagem mais fácil de você buildar, ok? Então é uma outra opção interessante pra você que tá começando no jogo e quer ter um time forte aí. Bom, o próximo time que eu vou sugerir pra vocês aqui é o time do pet, digamos assim, né? Um time na versão free-to-play. Que é com a Janshin, o Anu e a Verina, ok? A Janshin, ela fica, se fortalece com personagens que auxiliam com ataques coordenados. E o Anu faz isso com uma facilidade extrema, né? Ele taca esse negócio no meio do cenário e esse negócio, esse pilar, pilastra, sei lá, fica dando ataques coordenados de eletro, de raio, mano. Então isso vai ajudar bastante a Janshin. Esse time aqui não tá nem um pouco ocupado. Eu tô na conta da minha namorada aqui, a gente acabou de pegar os personagens. O Anu, ele é um personagem que a gente ganha de graça, então todo mundo tem esse personagem aqui. Não tem como falar que não tem. A Janshin, se você for pegar ela, já é um time que dá pra você tá utilizando, beleza? E essa personagem aqui, ela tá extremamente forte. E ela é uma personagem razoavelmente fácil de jogar, não tem muito segredo. Deu quatro ataques aqui, ó. Você já aperta a habilidade dela, muda a forma, depois dá mais quatro ataques, daí usa a habilidade de novo. Então assim, não tem segredo nenhum e é extremamente forte, ok? Então o time fácil de jogar, Vereninha também, zero segredo. Atacou ali, entrou, curou, usou o ultimate, saiu, pronto. Não tem segredo nenhum. Esse time é muito forte, muito fácil de usar e de jogar e tem uma sinergia cabulosa, galera. E pra terminar aqui, cara, minha última sugestão de time é utilizando a personagem mais fofa desse jogo, que é a Encore. A gente vai ter a Encore, a Sam Hua pra ser ajudante dela, digamos assim. E a Verena também, caso você não tenha, lembrando, né? Você pode estar utilizando a Baizi. A Encore é uma personagem que é muito forte nos seus ataques básicos e ataques carregados, beleza? E é muito fácil de jogar também, cara. Apertou uma habilidade aqui, apertou outra habilidade ali, já era. Você pode fazer a troca de personagens e depois voltar pra ela também. Então é uma personagem assim, fácil, fácil, fácil de você masterizar e de você jogar. E a Sam Hua, a skill dela de outro, que é quando ela sai do campo e entra outro personagem ali. Lembrando que tem que estar com essa paradinha cheia e tem que estar com o personagem piscando, né? Ela fortalece o ataque básico do próximo personagem que vai entrar. E isso vai ser extremamente benéfico pra nossa Encore, mano. Então por isso que é uma personagem que vale bastante a pena jogar junto com a Encore, tá? Vocês podem ver que essa personagem minha não tá nem um pouco culpada, né? Então, tipo, ela tomou um hit da tartaruga ali e ela já morreu. Mas enfim, é um time que funciona muito bem. Deixa eu ver se eu consigo utilizar a outro skill aqui pra vocês verem. Apesar que eu acho bem difícil. Se eu tomar uma porrada da tartaruga aqui, eu já vou falecer. É, não vai rolar mesmo, galera. Mas basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo, não. Ó, galera, eu dei uma fortalecida na minha Sam Hua aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Agora dá pra mim trocar. Como vocês podem ver, a outro skill dela tá cheia. O personagem aqui do lado tá brilhando. Então a gente vai sair aqui agora, vai mudar pra Encore. E o ataque da Encore vai aumentar, o ataque básico, beleza? Então fica bem mais forte, se eu não me engano são 38%. Então assim, mano, compensa muito. É um time que é fácil de jogar também, fácil pra caramba. Você consegue pegar ele logo no início do jogo, beleza? Então todos os times que eu trouxe aqui pra vocês são times que você consegue pegar logo no início do jogo. Você vai conseguir concluir o game com esses times aqui, beleza? Então é um time pra quem tá iniciando mesmo no jogo. Se você já tá no jogo faz bastante tempo, é uma pessoa que é endgame, digamos assim, existem outros times que podem ser melhores pra vocês. Mas esses times também são bem úteis mesmo se você já for um player aí que tá jogando desde o iniciozinho do jogo, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui falando o que você achou dos times e tudo mais. Pode entrar no nosso grupo de WhatsApp também, vou tá deixando aí na descrição pra vocês, nos comentários, beleza? A gente tem uma galera muito grande lá falando sobre o jogo já. Se você quiser fazer parte, seja muito bem-vindo, né? E a gente se encontra no próximo vídeo ou na próxima live. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu e fui!